O que é que tu estás à espera? Ficas ou vais Ficas ou vais Ficas ou vais Ficas ou vais Estás preparado para ouvir a verdade? Não me parece porque não estás acordado Estás vidrado naquilo que vês ou naquilo que lês sem qualquer significado Mano acorda-te ao mesmo outro lado O mundo gira e continuas parado Despreocupado de ser um rumo ou um fado Um caminho, um legado, um destino alcançado Vem ver o que se passa à tua volta Tem que ser, tira o nariz da tua toca Troca essa vida de moca, de guita e cadota De guita em droga O julgamento à porta, à porta vai O rico, o pobre, o filho, o pai, o tio, a mãe O preto, o branco, o amarelo, a outuga Nesse dia não vale a pena dar de fuga Atuga vai, ao fundo vai Se vives como um cadáver dentro de um caixão Preso e inanimado, sem uma opinião Sobre o rumo que toma o teu país e a tua nação Os pais que comem O pão dos trinta dinheiros Esses sim São desgraçados Não és tu, natuador Come o pão dos deserdados Tu pão Na crua sem fome A espera que o azate caia em cima A espera de não ter pa' acabar comida A espera que despedes de tua família E a rua passa a ser a tua moradia O que é que vais fazer com o teu filho ao relento? Quando não tiveres as posses para lhe dar sustento Quando a fome apertar a sua barriga por dentro Vais viver no lamento ou vais rumar ao parlamento? Bora! Fazer como fazem lá fora Agir para mudar o futuro agora Para que os nossos filhos não se venham embora Quando chegaram a nossa altura de gozar a reforma Mas sabes bem que isso já não acontece Essa paque é por uma dívida que tu não a fizeste Essa paque é do povo e cá não ouça quem não merece Porque está nas mãos de quem não nos favorece É o motivo que esta gente fica um stress Saber se a guita chega por uma creche Viver na corta-bamba se eu me abonese O povo come e cala mas não se esquece Estás à espera que o mundo acabe Para fazer alguma coisa antes que seja tarde Se pensas que o que vivos não é uma situação grave Mano, abre a pestana, afasta a vida e liares Por sofreres muito na vida Não cata-deis por vencido Luta de cabeça erguida Sem um ai nem um gemido Ó meus queridos companheiro Pão e amargura comido É mel na alma deprimida Não cata-deis por vencido Por sofreres muito na vida Estás à espera Fica-se ou faz Do fim do mundo Fica-se ou faz Para mudar O teu futuro Fica-se ou faz Estás à espera ainda Do fim do mundo Para mudar De tomar-se uma atitude O teu tempo está acabado Fica-se ou faz Fica-se ou faz Do fim do mundo É mudar Do teu futuro É mudar Fica-se ou faz Do fim do mundo É mudar Do teu futuro Fica-se ou faz Do fim do mundo Fica-se ou faz